Oi gente, tudo bem com vocês? Olha nós aí para mais um vídeo. Sabe o que nós vamos fazer hoje? Rabanadas. Mas aquelas rabanadas tradicionais. Você gosta de rabanada? Aqui em casa não precisa ser Natal. Nós comemos rabanada quando dá vontade. Então vamos lá para os nossos ingredientes? Aqui eu já tenho leite e eu já coloquei o açúcar. Eu já adocei aquele aqui. O açúcar está até aqui no fundinho. E o açúcar e a quantidade de leite, gente, isso vai de acordo com quantas rabanadas você vai fazer. Se ele terminar antes de você molhar aqui os pães, então você faz um pouquinho mais, tá bom? Então o leite e o açúcar é a seu gosto. Se você quiser fazer também com adoçante, você pode fazer. Em vez de colocar o açúcar, você coloca o adoçante. Aqui eu tenho três ovos que eu já vou misturar aqui no leite. Aquelas rabanadas, né? Tem pessoas que passam ela no leite, depois passam no ovo para fritar. Aqui eu já vou direto, tá? Eu já vou colocar o leite. Já coloquei o leite, o açúcar e já estou colocando os ovos juntamente aqui. E vou misturar bem aqui para eles encorparem aqui e eu começar a passar o pão. Aqui eu vou fazer com os pães próprios para rabanada. Mas você também pode fazer aí com os pães amanhecidos. Pão de sal, né? Pão francês amanhecido. Que fica muito bom. Aqui em casa, todos nós comemos rabanada na hora que dá vontade. Não é só no Natal. Aqui se você quiser também colocar um pouquinho, umas gotinhas de baunilha, também vai ficar muito saboroso. Eu tenho aqui o pão, que é um pão próprio para rabanada, tá? Eu cortei mais ou menos com um dedo de espessura. E agora nós vamos passar essas fatias de pão aqui nessa mistura. Então eu venho aqui, molho de um lado, do outro, espremo um pouco para tirar o excesso e vou colocando aqui na forma. Gente, se você também quiser fazer ele assado, é da mesma forma, tá? Se você quiser fazer as rabanadas assadas. Você vai fazer esse mesmo processo aqui, porém, você vai assar as rabanadas. Aqui nós vamos fazê-las fritas, mas você pode assar da mesma forma. Então você molha do lado, do outro, espremo para tirar o excesso e elas vão ficar sequinhas. Gente, a rabanada aqui, como eu falei para vocês que eu gosto de fazer com o pão francês, o legal é você, o pulo do gato, é você fazer com o pão já de um dia para o outro, aquele pão amanhecido. Com o pão fresco, não fica muito legal. Ela desmancha muito. E com o pão amanhecido, ela tem mais firmeza, tá bom? Então eu vou passar todas as fatias aqui e volto a seguir para mostrar a vocês o outro processo aí que é a fritura, tá bom? E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essas são as tradicionais mesmo, tá? Se você quiser também fazer com... Adoçar com o leite condensado, você também pode. E aí, gente, aqui estão as nossas rabanadas. Olha que lindos e sequinhos, olha. Olha que dedos finos. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo que muitas pessoas já sabem fazer, mas eu quis trazer essa rabanada tradicional, tá bom? Se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe e vem mais receita. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.